Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Orgulhosamente vem aí a banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! A banda de música, Guerreiros do Sol, em julgamento! 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 Amém. 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 Pois bem, Cláudio, encerramos aqui mais uma final, a vigésima sexta final do Campeonato Baiano de Vandas e Favarras, e encerramos em grande estilo, começamos em grande estilo, fizemos toda a nossa tarde em grande estilo, fechamos em grande estilo, todas as corporações de parabéns, e pide de mais alguns instantes, teremos o resultado desse certame, eu tenho certeza, a todos ansiosos, e antecipadamente eu já aviso, cuidado com os ânimos, vamos ter cautela na hora do resultado, cuidado com os ânimos, mamãe tá aqui, não esqueçam! Música